Este vídeo é demonstrativo desses produtos anunciados no site do Mercado Livre. Esse kit é composto por uma carenagem frontal mais farol, duas laterais de acabamento com sensores de combustível, mais contagiros, kit original para moto Kazuki ou Fenix 200 cilindradas e também o pessoal procura muito para fazer adaptação em phaser, twister e outras motos. A carenagem tem um detalhe ali faltando aquela parte que foi quebrada, mas pode ser restaurada com solda plástica ou até mesmo com fibra. Está um anúncio só mesmo, um vídeo para estar mostrando o estado da peça do qual está anunciado no Mercado Livre. Interessados é só clicar no link que está na descrição do vídeo abaixo e vão ser encaminhados e aí vão ser... bu